E o que eu vim buscar no PEC foi poder ampliar um pouco a minha mente. Quando a gente trabalha com pessoas, com desenvolvimento, a gente precisa se abrir para novas realidades, poder desconstruir um pouco a ideia que a gente tem. Isso que eu vim buscar. Para mim, como pessoa, eu acho que eu me torno uma pessoa muito mais aberta. E pensando um pouco nas propostas que eu tenho de projeto de vida e de propósito, é poder contribuir para um mundo mais diverso, mais inclusivo, onde as pessoas possam ser quem elas são e isso não seja uma barreira, mas seja uma ponte para poder unir a gente, aprender com as diferenças e também ver que existe muita igualdade nas diferenças.